Bom dia, meu povo! Olha lá, o sol nascendo. Vou mostrar para vocês qual é o que eles passaram ali. Eles fiquem direto, gente. Coisa mais lindinha. Vocês estão vendo isso aí? Olha que gracinha. Esse aqui é direito. Bonitinho. Olha só, está nascendo lá, gente. Nem nasceu ainda. Agora são seis horas da manhã. E o sol está querendo vir. E o sol está querendo vir. Os pássaros cantando. Oh, coisa boa! É bom demais estar aqui, gente. Vocês não sabem como. Como. Olá, o sol lá. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Coisa boa! Obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Olha que lindo. Olá, que lindo, gente. Sol nascendo. Sabe que toda vez que a gente está aqui, a gente acorda com o barulho da Siriema. Ela sempre vem aqui na nossa chácara e canta, sabe? É tão lindo, meu Deus. Acordar com o canto da Siriema. A Siriema é linda demais. Eu filmei ela aí para vocês e vocês viram como que ela é linda. Ela é linda demais. Agora eu vou ali fazer minhas coisas, fazer um cafezinho. Para a gente tomar esse lugar tão bonito. Ok, ó. O sol. Tem o sol mais lindo. Bora tomar café, meu povo. Não é a lata de hora, amor de Deus, do cara? Olha o nosso cafezinho aí hoje, ó. Nove horas. Nove reais. Bom dia, amor. Eu tenho a lata de hora em casa, né, hoje? Tudo bem? Esse amor aqui na chácara, né, amor? É bom demais, né? É ótimo. Vamos tomar o nosso cafezinho, né? Para de repente a gente começar a nossa lida de novo, né? É. Amor, mas meu sogro vai hoje trabalhar demais naquela casa ali. É isso aí. Seu Gê está animado, gente. Mas esse homem é animado, viu? Diz que vai socar aquele trem tudo lá. Que não precisa arrumar o homem para socar lá, não. Não é, amor? Não é bom. Ele é animado demais. Mas, gente, já fiz tanta coisa e estou aqui, olha, gente. Ó, as vasilhas estão aqui, tudo lavadinho aí, tá vendo, né? Agora eu estou aqui lavando roupa, vocês acreditam? Na roça. Porque meu marido gosta dessa blusa que eu fiz para ele, ó. E ela sujou demais ontem. Aí eu estou aqui lavando e eu quero dar uma dica para vocês aí. Não tem amaciante aqui para mim passar, mas tem vinagre de álcool. Gente, vinagre de álcool é ótimo para passar nas roupas. Quando você não tem amaciante, quando você tem alergia de amaciante, de cheiro, igual lá em casa, Pedro tem muita alergia. Aí eu passo vinagre de álcool. Fica ótimo. Nas cobertas, nas toalhas, tudo. Em vez de colocar amaciante, você colocar vinagre de álcool. Não fica cheiro nenhum. E as roupas ficam muito macias. Igual se tivesse colocado amaciante. Aí eu falei, eu vou dar essa dica aí para o pessoal, né? Ó, lavando roupa dele, minha. E aqui na roça. E pensa na água que é boa. Essa água daqui é ótima para lavar roupa. Gente, eu nunca tinha lavado roupa ainda. Foi a primeira vez que eu lavei, foi agora. Mas eu já amei já lavar roupa aqui. Muito bom mesmo. A água é ótima. E o irmão está ali, lá na casa, ó, com o pai dele. Eu vou lá mostrar para vocês o que eles estão fazendo. Vou só torcer essa roupa aqui e mostro para vocês, viu? Vamos lá ver o que os rapazes estão fazendo, né? E eu estou levando um pouquinho de café para eles aqui. Para renovar as forças. Olha como é que eles limparam aí, como é que ficou, gente. Está vendo? O irmão está cavando, ó. O seu G está aqui. Só socando lá e o irmão cavando. Olha aí, ó, como é que ele está fazendo. Ô, serviço bom, viu? Trouxe um cafezinho para vocês. Pesado. Pesado, viu? Olha. Mas está ficando bom, viu, amor? Gente, olha como é que esse marido é inteligente, né? Faz a cava aí. Aí, quando vem a chuva que está próxima, em nome de Jesus, eu creio que está próxima. Vai ficar bom demais. As bananeiras vão dar banana até. Né, amor? Dá muita banana aí para nós. A gente está molhando a água, está indo tudo embora, né, amor? É. Porque está muito reta aqui. Olha como é que está aqui. Olha a diferença. Olha a diferença aqui, gente. Desse. E aí, deu uma limpada também, que as folhas das bananeiras estavam aí, né? Agora dá até para deixar essas bananas aqui, amor. Não precisa tirar, não, se for assim. É. Ficar limpinho assim. É, precisa ficar limpo, né? É. Estava muito sujo. É, mas quando nós estivermos morando aqui também, não vai ficar sujo, não. Nós vamos deixar sempre limpinho. Aí dá para ficar aqui. É. Olha a diferença que deu. Muita diferença, viu? A gente molhava a água escorria toda, né? É verdade. Estava molhando. A gente está fazendo isso aqui, que agora está chegando aqui nos seus céus. Se quiser, vem a chuva, né, amor? Em nome de Jesus. E aí? Vai ser benção. Se chover a chuva, é bom que a água não escorre para fora, né? Até para molhar também, né? Para molhar. Para melhor, né? Para melhor. Graças a Deus. Vamos ver lá o que o seu G já fez. Trouxe um cafezinho que fez. Sei que o senhor gosta. Deixa eu ver. Aí, gente. Olha que está socando aqui tudo, ó. Olha, o senhor já socou daquele lado? Não, eu já vi. Agora, você está colocando ali, agora. Ah, ali, olha já. Socou aqui desse lado. Tem que colocar terra agora. É verdade. Toma um cafezinho. ? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Estou vindo ali agora chamar amor, porque ele parou de trabalhar lá na casa e agora ela está trabalhando aqui na estrada, gente. Essa estrada nossa aqui, ela está desbarrancando de um lado e aí está perigoso para o carro passar e botar lá para a gente se consertar um pouco. Olha como que está fazendo aí, está vendo? Está tentando consertar. Olha, isso aqui está pior. Aí se vier a chuva e a gente não fizer isso, ele piora. Está vendo? Nós vamos consertar isso aí. Aí, gente, o que ele fez? As bananeiras que ele tirou lá, está vendo? Ele foi juntando para a gente fazer isso aí. Esse aqui está um pouco menor do que aquela outra que eu mostrei. Aí, ele está falando que nós vamos arrumar uns pneus velhos para a gente colocar naquele outro lá. Esse aqui é um pedaço de telha, de tampa de caixa d'água. Olha como é que fez ali, ó. A enxurrada, está vendo? Ali tem uma manilha ali, ó, que é para drenar essa água. Ela passa aqui embaixo, aqui, ó. Está aí embaixo e até ali, ó. Vem lá. Só que, mesmo assim, a água veio aqui e desbarrancou esse pedaço. Não tem problema, não. A gente tem que arrumar, né? Está certo. Tudo certo. Glória a Deus, porque nós temos força para poder fazer as coisas. Mô, tem, né? Porque eu mesma não aguento fazer isso aí, não. É ele que faz. Eu ia comentar as manilhas aí, ó. Está vendo? Quando a gente veio e comprou aqui, não tinha nem essas manilhas aqui. Às vezes, a gente tinha que parar com o carro lá em cima, porque aqui tinha desbarrancado muito. Aí, depois que eles colocarem. Aí, ele está tirando um pouquinho desse barranco grande aqui da rua. E aí, ficou, viu? Ficou. Ficou, viu? Ficou, viu? Ficou, viu? Ficou. Ficou. Ficou, viu? Vai ficar bom. Se a gente não fizer aquilo ali agora, quando começar a chuva, vai só esbarrancando. Infelizmente vai ficar em casa para a gente passar de carro, né? É, perigoso também. Só para evitar erosão, para evitar ali ceder mais, né? A gente vai jogar essa terra lá e vai fazer uma barreirinha aqui, essa barreirinha lá, né? Para tentar segurar um pouco a erosão. Depois a gente vai arrumar uns pneus, né amor? É. Os pneus para a gente fazer ali, né? Uma barreira ali. Acabou. Cuidar, né? Mudar a estrada também. Eita, que esse marido é trabalhador, viu gente? Vai ficar bom. Segura um pouco, né? Agora nós vamos almoçar, né amor? É. Trabalhou demais agora cedo, tá doido. Isso. Mostrar para vocês nossa comidinha de hoje aí, ó. Uma favinha com carninha dentro e um ovinho passado. Arroz branco e uma batata cozidinha, bem gostosa. É isso aí. Bora almoçar? Gente, vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí a Siriana, né? A Siriana é uma benção, gente. Mas tem um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha o cabelo. Porque... É lindo demais. Mô, está lá de barba dormindo. Vocês estão vendo? Acabou de almoçar. É lindo demais o canto da Siriana. Mas quando o Mô falou para a gente vir para a roça ficar aqui um tanto de dias, né? Aí eu falei com ele que eu não podia vir, não. Porque um tanto de dias... Porque eu tenho três filhos. Eu tenho três filhos, eu não posso ir assim só, não. Para mim ir, eu preciso conversar com eles, né? E aí ele falou assim, então tá bom, vamos resolver o seu problema. Nós até já colocamos aí no canal um vídeo falando, né? Da aquisição nova que a gente comprou. Que foi o carregador solar. E eu vou mostrar para vocês agora como que ele funciona. Para vocês verem que coisa interessante, gente. Não foi muito caro. Quer dizer, eu não achei muito caro, né? E ele comprou no Mercado Livre. Chegou muito rápido, né? E é muito, muito, muito bom mesmo. É muito bom. Eu vou mostrar para vocês como que funciona e o que está acontecendo ali agora. Coloquei meu celular para carregar nele. E ele está lá no sol. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha o que vocês veem, gente. A plaquinha está aqui no sol, tá vendo? Olha o fio aí, ó. O fio... Eu coloquei aqui de baixo, ó. Porque é para ficar na sombra. Mas deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é meu celular. E aí ele está carregando aqui. Tá vendo? Está ligado. Aqui nesse... Esse negocinho aqui está ligado. Tá vendo? E eu pus no fio próprio do meu celular. Aí está carregando. Quer ver? Só que ele está desligado. Deixa eu ver se vai dar para ver. Aí está falando, ó. 94%. Tá vendo? Tinha desligado porque estava descarregado. Agora está 94%. Tá vendo? Que é bom demais. Olha as luzinhas ali acesas, ó. Tinha apagado essa luzinha aqui. Aí a gente veio e colocou ele aqui no sol. Até a outra está meio avermelhadinha, mas ainda não está carregado não. Aí ele fica aqui, ó. Aí eu coloco aqui na sombra. Tá vendo aí? Deixa eles aí na sombra. E o carregador lá. A plaquinha. Olha a plaquinha aí no sol. Tá vendo? E aí? Fala comigo. O que vocês acharam dessa aquisição aí? Foi bom demais, não foi? Na roça. Celular carregado. Então, gente. O que vocês acharam então aí do carregador solar? É bom demais, não é? Gente, eu achei muito bom. Ele comprou esse carregador. Porque eu falei com ele que eu não podia ficar sem falar com meus filhos. Muitos dias, né? Porque o celular ia descarregar. Como é que eu ia ligar para eles? Aí ele pegou logo, foi lá. Conversou com o meu cunhado que mexe com coisa de placa solar. Ele tem até um vídeo aí que ele foi ajudar a colocar a placa solar numa casa, no município de Coração de Jesus aí. E meu cunhado indicou esse aí para ele. Ele pesquisou, comprou e deu tudo certo. Agora, esse negócio é tão bom. Carrega o celular. Tem rádio. Pode ouvir música no pendrive. Tem a lanterna que é muito boa, potente. E tem outra luz de LED do lado. Uma lanterna também. Só que é bem mais clara e mais potente. Mas é muito bom. Gente, foi uma aquisição assim, gente, maravilhosa. Eu gostei demais. Para você aí que quer ir para a sua rocinha, para a sua chacra, dormir e fica com medo por causa da energia, né? Que não tem energia. Ah, e além de tudo, ainda coloca três lâmpadas nela. Ela é ótima. Então, você que tem uma chacra igual nós, compra, gente. Compra mesmo. Porque ela é ótima. Ótima, ótima. Tá bom? Eu não sei se vocês gostaram aí, mas eu gostei demais. Gente, eu fiz um café aqui agora. Eu acabei de passar o café, né? E estou indo fazer aqui, ó. Estou fazendo, na verdade, um bolinho de frigideira. Não sei como é que você chama aí. Quando eu era criança, nós chamava de pre-capa. E aí, agora eu chamo de panqueca doce. Panqueca doce. Como que você chama aí, na sua região? Estou indo fazer esse bolinho aqui, ó. É na frigideira que eu faz ele. Vou fazer aqui e mostro para vocês, viu? Olha aí, meu povo. Olha como é que está aí o nosso café. Como vai ser hoje, ó. Tá vendo aí? Minha panquequinha ou pre-cata. Não sei como você chama aí. Ou bolinho assado. Bolinho frito. Para você ver esse nosso café da tarde. Olhando para essa paisagem aí hoje, ó. Coisa boa, né? Chamei os homens lá para vir comer. E eu estou aqui só esperando. Para comer o meu bolinho. Para comer o meu bolinho. Olha o que eu fiz. Deu certinho. Pensa no tanto que é fofinho, gente. Olha para vocês verem. Não sei se vocês fazem aí na casa de suas desse bolinho. Mas é uma delícia. Me conta aí se vocês fazem na casa de suas desse bolinho. Oi, meu povo. Estava ali arrumando cozinha essa hora, ó. Porque o sol aqui estava muito quente. Terminei de arrumar as vasilhas. Olha para vocês verem que pôr do sol mais lindo. Olha, gente, que lindo. Bonito demais, né? Olha o reflexo no rosto. Como que é lindo. Eita, mas eu sou apaixonada por essa terra, viu? É bom demais. É uma benção. E mo está ali, ó. Estou toda descabelada, né, gente? Mo está ali só tirando aquele estoquinho ali, ó. Vou lá para vocês verem. Para não, gente. Aqui não para, não. Gente, é tão bom vir um tanto de dia desse jeito, né, amor? É. Que adianta muita coisa. Ainda mais que ele vem com o pai dele, o pai dele ajuda demais. Ajudou bastante. Nós estamos mexendo aqui na casa, né? É. Ele foi tomar um banho para dar descansado, né? E eu estou aqui ainda. Daqui a pouco parar para tomar um banho também e dar descansado. É verdade. Amanhã a gente pegar cedo de novo, né, amor? De novo. E hoje nós vamos dormir aqui de novo hoje. Né? E o amor está lá só tirando. Porque se deixar esses toquinhos aí, né, amor? Vai vir a chuva e ele cresce grandão. É grande, né? É. Aí é ruim. Eu estou tirando, cara. Vai limpando, né? Vai limpando o terreno para ficar bonito. Gente, eu estou impressionada com o pôr do sol. Vou mostrar de novo para vocês, ó. Meu Deus! Mas está lindo! Lindo demais a gente trabalhar e ver no pôr do sol. Eu estava lavando as vasilhas ali e vendo esse pôr do sol mais lindo, gente. É uma satisfação. É uma coisa tão boa que a gente sente, né? É bom demais. Essa semana, gente, nos vídeos que a gente colocou aí dessa semana, mas teve tantas visualizações. Eu queria muito agradecer você que tem nos acompanhado aí, que tem comentado nos nossos vídeos. Gente, é tão bom! Eu fico tão feliz quando eu vejo os comentários, quando eu respondo, sabe? É bom demais! Eu e o amor vibramos juntos, né amor? É verdade! É bom demais! O sol fica pedindo para a gente mandar beijo, né amor? É verdade! Uma inscrita nossa que todo comentário dela, ela pede beijo e abraço. É verdade! Nós até já mandamos beijo para ela uma vez. Mas nós vamos mandar um beijo para ela e um abraço. É a Celina Salemo. Isso! É, um abraço para você, Celina. Um beijo aí para você e para o seu esposo. Ela disse que o esposo dela é daqui de Minas também, gente. Ela vê os vídeos aí e ama! E acompanha sempre a gente aí, pede beijo e abraço. Um abraço para todos os nossos inscritos aí, né? É verdade! Deus abençoe a vida de vocês! É muita gente, né? Não dá tempo a gente citar o nome de todo mundo, né? É, gente! É muita correria aqui! Um abraço para todos aí! É! Obrigado aí por nos acompanhar! Foi tanto carinho que a gente recebeu! Sabe? Eu não sei! Eu não tenho palavras para dizer, não! É bom demais, gente! A sensação que a gente sente quando alguém fala alguma coisa para a gente assim, a gente fica assim... Eu glorifico a Deus! Eu falo, Deus é perfeito! Deus é bom! Porque nós estamos aqui, não é por um acaso, né? Tudo que a gente faz na vida tem um propósito! E eu amo demais gravar vídeos aqui para vocês, mostrar como é a nossa vida, como é que a gente vive aqui, né? Aqui no nosso sertão mineiro, com a nossa essência mineira aí, com toda simplicidade, mas a gente ama fazer vídeos para vocês aí, tá bom? O Daniel perguntou também, amor, se a gente tinha piqui aqui, aí nós não temos! Mas aí eu vou falar com vocês uma coisa, gente! Eu vou falar com vocês com ele vendo aqui! Porque eu sempre pedi ele para a gente plantar um pé de piqui aqui, né? Só que... Olha a cara dele! Só que ele nunca quis plantar! Diz que aqui tem muito piqui nos arredor, né? Aqui é cheio de piqui, gente! A gente vindo no caminho aqui, ó! É na beira da estrada que entra aqui para a BR, que chega aqui no nosso chacreamento, é cheio de pé de piqui! É verdade! Mas eu falei com ele, mas se estiver dentro da nossa chácara, então é nosso! Não é dos outros, né? Nós vamos plantar um pé de piqui aqui ainda! Ele falou que vai plantar agora, você acredita, Daniel? Um dia a gente vai plantar, viu, Daniel? Mas tem muito pé de piqui aqui, por isso que eu ainda não quis plantar, né? Porque é uma árvore nativa aqui da nossa região, né? No sertão aqui mineiro, né? É! Cerrado, né? A gente aqui está no cerrado aqui mineiro, né? Então aqui é muito... tem muito piqui aqui! Todo lado que você passa aqui tem pé de piqui! É verdade! Então eu falei... E a gente pega, né? Não fez questão a plantar por causa disso, né? É! Mas ele falou, agora que vai plantar! Que alegria! Eu sou doidona e ele é calmo! Mas é assim mesmo, gente! As diferenças aí, mas com tanto amor que a gente tem um pelo outro, né amor? É! Está sendo muito bom ficar aqui esses dias com ele, viu? É muito engraçado, mas é muito bom também! Gente, eu queria agradecer você por ter nos acompanhado até aqui! Deus abençoe a sua vida, a sua casa, tá bom? Muito obrigado mesmo! Em nome de Jesus! Um abraço a todos, gente! Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, né? No final desse vídeo! Deus abençoe! Tenha uma semana abençoada! Amém! Fique na paz do Senhor Jesus! Tchau, tchau! Tchau, gente! Um beijo! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser! Isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!